É nóis que tá, vai, nóis mete marcha e acelera aqui os guripai E nóis capota, mas não breca, velozes e furiosos, mas aqui o filme é real É só piloto bom, pela 3-2-3 do mal É nóis que tá, vai, nóis mete marcha e acelera aqui os guripai E nóis capota, mas não breca, velozes e furiosos, mas aqui o filme é real É só piloto bom, pela 3-2-3 do mal Os moleque tão portando o Glock, 5-5-6 aqui é mato De Marama, Guaíra, o dono salvão, tá registrado Forte abraço pra quem tá no corre, de rasante na pista, milhão E aqui, na 3-2-3, é só piloto bom Os bandeira na contenção e os Coringa tão na pista O comboio passou e pros botas, tá lá visto Os carretos até o teto com cigarro e cocaína Fim de semana é Jack Daniels, Fire com as mina Nós quer contar os plaques, ver nossa família bem É o certo pelo certo, sem atrasar ninguém Tô no corre da Gizé, igual a mim, quanto se foi Tá com Deus, ai, chicão, Diego e Finado E na vida não dá boi, aqui é 1, 2, 3, subi Bem-vindo ao Marama, Paraná, Brasil É fronteira do crime, né? É o que cês falam, é Deus no coração E as peças no porta-mal É nóis que tá, vai Nós mete marcha e acelera Aqui é o escuro e pá E nós capota, mas não breca Velozes e furiosos, mas aqui o filme é real E é só piloto bom Pela 3-2-3 do mal E é nóis que tá, vai Nós mete marcha e acelera Aqui é o escuro e pá E nós capota, mas não breca Velozes e furiosos, mas aqui o filme é real E é só piloto bom Pela 3-2-3 do mal Nós mete marcha mesmo E pede proteção ao pai E acelera nas BR com as cargas do Paraguai Joga fumaça na cara de quem quer ver meu fim Eles são pelo estado e minha pistola é por mim Aí em casa tem minha coroa, meu filho e minha filha Minha proteção é Deus, amor é só pela família E a lealdade com quem soma, tamo junto de igual Estilo Paul Walker acelerando até o final Pra chegar lindão na quebra de golfão GTI Fim de semana em matinhos de Yacht Jet Ski Brindar só com Xandom e piranha à vontade Avisa que o pai tá um e hoje é dia de maldade Sai da cidade em cada curva antes que chegue o final Velozes e furiosos versão 3-2-3 do mal É nóis que tá, vai, nóis mete marcha e acelera Aqui os guripa e nóis capota mais não breca Velozes e furiosos mas aqui o filme é real E é só piloto bom pela 3-2-3 do mal Comeva! A pronouncea é ver Coppão de choose Bota- óleo Pc Bota- óleo Bota- óleo Pc Bota- áleo Bota- Óleo Ficou Bota- óleo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto